A gente começa a edição de hoje mostrando que o serviço público só pode melhorar com a cobrança da própria sociedade. Em Bauru, uma organização não governamental, voluntários e representantes de órgãos federais de fiscalização visitaram postos de saúde na cidade. A repórter Monize Poiani acompanhou o trabalho da Caravana da Cidadania. Responder questões relacionadas aos trabalhos desenvolvidos na unidade de saúde e ao atendimento. É assim que funcionários e pacientes contribuem com o trabalho desenvolvido pela Caravana da Cidadania, que fiscaliza e identifica possíveis irregularidades no serviço público de saúde. É uma fiscalização que qualquer cidadão pode fazer. Esta é a primeira ação do grupo, formado por integrantes da ONG Bauru Transparente e por moradores. A gente costuma reclamar muito, costuma criticar muito os nossos políticos, né? E a gente acaba não fazendo nada. Então, quando eu ouvi essa convocação da ONG para esse trabalho voluntário, eu me interessei e resolvi participar. Durante a manhã, uma equipe visitou a unidade de saúde da família do Santa Edir Virges, onde trabalham cerca de 60 pessoas. Apesar de encontrar o posto limpo e organizado, a caravana identificou algumas irregularidades relacionadas à estrutura do prédio, como o armazenamento irregular de produtos inflamáveis. Além disso, segundo os fiscais, o número de funcionários seria insuficiente para atender a grande demanda de pessoas inscritas no programa Saúde da Família. São quatro equipes para atender mais de 16 mil pessoas por mês. Oito postos de saúde estão sendo vistoriados pela Caravana da Cidadania. O trabalho conta com o apoio do Ministério Público e do Instituto de Fiscalização e Controle Federal. Após a avaliação, um relatório será entregue ao prefeito e ao secretário de saúde, com a proposta de melhorar o atendimento na saúde municipal. O Ministério Público vai verificar o que foi constatado de regular, quais as falhas foram constatadas, e vai a partir daí contatar os gestores municipais para verificar quais serão as soluções que vão ser encaminhadas. E o Ministério Público pretende acompanhar essas soluções, verificar se realmente elas vão ser sanadas. Nós esperamos que no final dessa visita, com a emissão desse relatório, que fique evidenciado para a gente aquilo que a gente pode melhorar ainda mais. Porque esse é o nosso objetivo, prestar assistência de qualidade à população. Os pacientes, que dependem do atendimento de saúde e medicamentos gratuitos, aprovam a iniciativa da ONG, e afirmam que muita coisa precisa ser melhorada nos postos do município. Eu passei aqui em março e pedi uma outra ação para o meu filho para o estômago. Até hoje eu estou esperando. Tenho uma outra ação por rins, que eu sou diabética, impertêxta. Nunca fui chamada. É demais, aqui é ruim demais. Ah, é precário. É precário. Não tem médico direito. É, de qualquer forma, muito interessante essa iniciativa, inclusive com a participação do Ministério Público Federal, para cobrar da Prefeitura, no caso da Secretaria Municipal de Saúde, melhorias para o serviço de saúde como um todo. Importante também o trabalho das pessoas como voluntários, também como a própria advogada disse, em querer participar e mudar a realidade da sociedade. É hora de reclamar, né?